Rebate, volta no peito do camisa 10, ele toca por baixo, acelera o Luciano, acelera, olha o Everaldo, ele tem velocidade, domina o saio, o goleiro Everaldo bateu! Gol! Trabalhou com o Everaldo, puxou ali pro pé direito, ele bateu! Gol! Aperta ali o colombiano, a bola é do Fluminense, Daniel, Everaldo, o ajeitou, é pra bater pro gol, Everaldo no canto! Gol! 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 Gol!